Cidade de Conde, loteamento Nossa Senhora das Neves. Aqui aconteceu mais um homicídio, infelizmente desta feita, de um trabalhador. Emanuel Pereira, de Lucena Sobrinho, tinha 26 anos, estava bebendo em um bar. Ele é pernambucano. Estava aqui trabalhando para uma empresa de construção, gostava de tomar umas caninhas, mas discutiu com alguém no bar e quando vinha para o alojamento da empresa, foi atingido com um tiro no pescoço e morreu no local. Você trabalha com ele? Positivo. O cara que só bebia, não tinha visto? Não, a bebida dele só era final de semana, quando a gente largava. E a gente é de Pernambuco, só folga final de mês. A gente vai para casa de 15, 15 dias, 20, 20 dias, de mês em mês. A bebida dele era essa, quando dava final de semana, ele vinha, tomava um e ia para o alojamento. É doutor Ademar? Pois não. Um tiro só fatal? Só um. Na face lateral esquerda do pescoço. Foi não transfixante. Pistola ou revólver? Possivelmente revólver. Segundo informações de companheiros dele do trabalho, ele não teve nenhum histórico de que era usuário de droga, que tinha participação com o entorpecente. Foi uma fatalidade. Ele veio do bar, acho que lá houve alguma briga, alguma situação. E o alojamento, o acusado, veio até disparar contra ele. Um só disparo, foi apenas um disparo que vitimou e pegou no seu pescoço. E veio a óbito no local. A gente está com uma pessoa que estava no local e viu alguma coisa. A gente está com algumas informações, está encaminhando com a polícia civil até chegar a esse acusado. Da cidade de Conde para o caso de polícia, repórter Ilomar Araújo.